Amigos, aqui estamos com um cooler de 5V de um notebook que eu estou dando limpeza. Curioso, eu fui abrir o cooler por aqui, como se fosse igual a esses outros coolers de 12V. E aí pessoal, estamos com esse notebook CA201MA com defeito. Eu tinha um outro notebook do mesmo, porém com diferença de placa. Está aí, meio que molhado, meio que com avaria. E você vai ver se eu dei sorte ou não no reparo deste notebook, mas começando pelo cooler. O vídeo se trata do cooler, aí está a plaquinha inverte, fazendo comparação. Os notebooks tem placa diferente, porém vou passar para vocês dicas importantes nesse vídeo. Não pule, vá até o final, você vai gostar do vídeo, né? Vai te dar aí uma boa referência de como consertar o seu notebook, se você tem o igual. Aí as reformas que eu estou fazendo nele também, tá bom? O curioso vai querer tirar uma tampinha que é de metal e não consegue. Deu uma lixadinha aqui por cima para ver se fica. Aí saiu um olhinho, falei, ô, que arrependimento, estava lubrificado. Eu sou curioso, eu fiz tudo isso só para saber que aqui por trás a gente não mexe. Tem que tirar só esses quatro pontos aqui e tirar as bichinhas para limpar. A jumenta! E, ô, e, ô, e, ô, e, ô. É porque a gente quer fazer uma limpeza, aí depois tem a plaquinha dele aqui, que ela fica um pouquinho suja. E se você lavar mesmo assim, aí eu queria tirar, passar um álcool apropílico, né? Lubrificar direitinho e colocar. E, por favor, pessoal, não faça isso, não caia nessa de fazer a burrice que eu fiz. Mas se você já fez, siga o vídeo. Mas depois vi que é pela tampa que se abre, né? Esse daqui é um ainda. Quando eu abri, como eu abri esse, pessoal, é porque tinha outro aqui para repor, caso não desse certo, né? Mas a curiosidade, né, matou o gato. E o que eu quero falar para vocês é que se você abrir e não quiser perder o cule, Qual das três escolher, né? Graxa branca, né, para passar em plástico, ou uma graxa normal de carro, ou óleo, né? Nesse caso aqui, um óleo Ipiranga, que eu já uso há anos. Ele é fino, né? 500ml eu já uso há anos. Nunca acabou, né? De... Não estou fazendo propaganda. A propaganda é simplesmente porque é o que eu uso, né? Quando é cule, né? Então aqui eu vou encher, né? E vou estar mostrando para vocês que se você não tiver outro recurso, use óleo. Nesse caso aqui, se fosse um motor maior, eu colocaria também algodão, né? Também colocaria um capuchozinho de algodão. Nesse caso não vai ser necessário, porque este tem um imãzinho de neodino aqui em cima, né? E aí depois eu vou tampar por cima com a própria tampa dele, né? E aquilo que eu vou aprendendo com vocês, pessoal, eu vou compartilhando, né? Esse neodino aqui nada mais é. Jamais queira abrir esse tipo de cooler, né? De 5 volts de notebook, né? Esse até é grande, né? Jamais queira abrir ele por trás, né? Faça o seguinte, retire totalmente esses... É só esquentar aqui, pessoal, com ferro que ele levanta essa tampinha, né? Você esquenta aqui com o ferro aqui e vai levantando. É fácil demais, né? Nem vou ensinar. Aí, nesse caso aqui tem um imãzinho. Esse imã, se tiver alguma sujeirinha que solte de algum local, fica preso nele, né? É muito topo, né? Eu gostei. Vou tentar colocar aqui, só que uma mão é complicado, né? Vou tentar colocar aqui. Para vocês verem como ele funciona, né? Como ele já está limpo, eu não quero que ele suje, né? Vou pegar aqui com a pinça. Estou focando no lugar errado. Então, vou colocar aqui. Já está cheio de óleo, tá, pessoal? Aí, depois dessa tampinha... Depois desse imã, né? Que ele vai ficar rodando bem em cima da cabecinha aqui do... Já está super cheio de óleo. Olha esse foco aqui. Tem muita luz, tá vendo? Aí tem outra tampinha ainda. Então, pessoal. Eu perdi uma outra tampinha que é de um tipo de plástico acrílico. Que fica bem redondinha, né? Como eu não... Não tem nenhuma formazinha para fazer. Eu vou caçar uma outra saída, né? Eu vou limpar bem aqui, né? Bem limpinho, né? Deixar limpo. Depois eu venho com álcool zoopropílico para limpar bem limpo aqui. Depois eu venho com uma... Uma dupla face. E aí, depois eu vou vir com um pouco de algodão que nem eu estava querendo. Vai ficar bem aqui dentro. Depois que eu botar a dupla face. E aí, eu venho com uma... Com... Um acrílico de televisão, né? E cola em cima do... Aqui vai ficar um depósito de óleo aqui para o resto da vida. Bora ver se vai dar certo? Então, eu peguei aqui um pano... É um papel higiênico com álcool zoopropílico. Vou tirar o excesso de óleo aqui, né? Aqui tem, ó... Excesso de óleo daqui, né? Agora eu vou pegar uma fita dupla face. E a minha intenção é essa. Vou usar a dupla face. Vou dar uma cortadinha aqui. Eu estou só com a mão, pessoal. Mas eu vou fazer aqui, tá? A ideia é cortar aqui, né? Redondando aqui. Colocar na dupla face. E depois... A gente coloca o algodão. E aí... Cola com... Acrílico. Então, pessoal. Coloquei aqui a dupla face. Agora eu vou ter que recortar aqui para não ficar muito, né? E aqui eu ponho um pouquinho de algodão desse ensalpado. E colocou aquele que por cima. Aí, então, você pode cortar de qualquer pedaço desse de TV, né? Cortar um pedacinho. Não precisa ser muito, não, pessoal. Só um pedacinho, tá? De preferência, assim, tá, pessoal? Desses mais fininhos, transparentes. Quase transparentes, né? Pessoal, retire todo o óleo, né? Do acrílico e tente cortar ele da mesma largura aqui da... 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 Aqui da mesma largurinha onde você colocou... Onde tem a... A tampinha, né? Da mesma largura... Da mesma... No mesmo ângulo aqui, ó. Tente colocar... Colar, né? Cortar redondo, tá? Aí você tira todo o óleo. Não pega mais porque sua mão tem gordura, né? Aí você faz redondinho e cola lá. E depois você corta o que sobrar, tá? E coloca também aí... O... Coloca aí também aí, pessoal... O... O óleo que você deseja, né? Já com o algodão, tá? Só aqui no meio, tá? Bem no meio, tá bom? Ensopa aí de óleo, né? Aí você já coloca o algodão, né? Tá aí, ó. Aí você vem com o acrílico, né? Pessoal, antes que você me pergunte... Pra que tanto trabalho? Na verdade, eu... Eu particularmente gosto. Se você por aí gosta também de ter trabalho, né? E de ter um resultado que você acha aí excelente... Comenta aí, tá, pessoal? Eu particularmente gosto de ter trabalho, né? Porque eu... Às vezes eu quero modificar alguma coisa, né, pessoal? Ó, eu vou... Tá vendo só? A minha ideia é essa. Pode não dar certo, mas eu tô tentando, né? Eu particularmente gosto de ter trabalho, tá? Ok, pessoal? Tá vendo? Eu acho que eu errei em alguma coisa, mas... Tem óleo aqui suficiente pra... Né? Pra esse couro funcionar aí uns 10 anos, né? Você gostou da ideia, né? Se você perdeu aquela tampinha ou se essa... Se abriu por aqui, né? Agora eu vou recortar aqui, né, pessoal? Ao redor, vou recortar... Pra o passageiro não pegar aqui em cima, né? Ah, eu não tenho todo esse trabalho não, né, pessoal? Ah, eu não tenho não, mas eu tenho. E às vezes alguém aí vai querer ter, né? Pra ter curiosidade, né? Às vezes vai querer, né? Aí você, pessoal... Pode fazer que nem eu, né? Né? É a solução. Isso aqui, pessoal, é jogo de paciência, né? Eu botei muito, aí tive que tirar novamente. Né? É jogo de paciência. Aí coloquei menos ou menos algodão. E agora tô enchendo bastante com... Com óleo. Aí agora eu peguei aqui... Já colei em cima da tampinha. Agora eu vou tirar a capinha aqui, né? E vou colar assim. É jogo de paciência, tá, pessoal? Pessoal, agora que eu fiz isso, né? Eu vou botar a tampinha aí, né? É jogo de paciência, tá, pessoal? É jogo de paciência. Vai que dá certo. Vai dar certo, tá? Não desista na primeira. Vamos lá. A minha ideia é essa, né? Deixar aí a tampinha aí. E automaticamente, né? O negócio tá aí bem tampado pra não entrar poeira, né? Essa é a minha ideia. E o óleo tem que ficar lá, né? É isso. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, caso você se entre e não rascar dessa aí, curte e compartilha, né? Vou já colocar ele pra funcionar. Tá tudo limpinho. Agora é só montar, né? Só botar a tampinha, né? No local. Eu só posso dizer, pessoal, que, ó, fica muito leve, ó. Muito leve mesmo. Então tá pronto. É só colocar a tampinha, né? E correr pro abraço, né? Só alegria. Limpinho, né? Vai funcionar. Top. Na verdade, isso aqui não tava com defeito. É que eu queria limpar e comecei pro lado errado. Se você fez isso e quer uma solução, né? Quer sair da encrenca, quer resolver. Faz o que eu fiz, né, pessoal? É a bagunça. Dá um trabalhinho, né? Mas olha só o resultado, né? Aqui a sujeira não vai entrar. Eu coloquei uma... Se você não tiver aí na sua casa, é... Coloca garrafa pet mesmo, né? Qualquer coisa assim do tipo que seja reto, né? Tá aí, pessoal. A sujeira não vai entrar aqui, né? E é só alegria. E ainda tem aqui a lubrificante pra dois anos aqui girando o tempo todo. Tá, pessoal? Limpinho, né? Se você gostou, curte e compartilha o nosso canal, né? Aquele abraço, pessoal. Só alegria. Resultado, né? Do coolizinho limpo aí, ó. É muito bom, né? É isso aí, pessoal. Deixa aquele like, né? E o seu coolie vai ficar top show, né? Agora aqui é só limpar aqui e colocar no local. A hora de colocar a tampa, pessoal, é simples. Você coloca o ferro aqui em cima e ele vai forçando um pouquinho e vai entrando, tá? Aí depois que você viu que entrou, né? Você dá uma espalhadinha assim, ó. Com plástico, tá bom? Pra travar nas bordas, tá? Só isso, né? Ficou assim, ó. Né? Ficou com um aspecto bonito, né? É um pouco transparente, tá? Pra você ver aqui dentro, né? E vamos ligar pra ver como é que o coolie se comporta, né? Que limpo ele tá, viu, pessoal? Dessa forma eu pude limpar ele perfeitamente, ok? Muito limpo. Muito limpo a ponto de você assoprar ele rodar, né? Olha só a simplicidade, né? A leveza. Vamos, pessoal, a leveza. Muito leve, né? Agora eu vou encaixar ele, pessoal. E vou conectar no PC, né? E vou ligar pra gente ver como que ele tá se comportando. Muito leve. Colocar aqui a brindagem, né, pessoal? E vou ligar. Vou ligar o PC pra ver como que o coolie vai se comportar. Ele ainda tá desmontado ainda, né? Que eu não montei a carcaça de plástico, mas já dá pra saber. Aí, pessoal, já tá se girando aí, ó. Tá vendo? Já está girando, né? Aí, ó. O PC tá com uma variazinha. Tem um defeito aí, viu, pessoal? Tem um defeito na tela aí, mas o coolie tá funcionando, né, pessoal? Isso é que importa. E vai demorar a pegar a poeira, tá, pessoal? Só alegria. E aí vai a dica, pessoal. Eu fui fazer a substituição da placa, que essa tá ruim e o modelo é diferente, né? Mas a tela desse PC aqui é igual, né? Então, eu fui observar aqui no cabo flat, que o cabo flat é diferente, né? Então vai ter que ter que ser substituído, porque o engraçado é que aquelas imagens, né? Liga e fica fazendo aquelas pirotecnia lá, né? E eu pensando que o defeito vai estar nesse cabo flat. Muita atenção quando você for fazer a substituição, né? Tem diferença. Em alguns pontos aqui você vai ver a diferença. Vamos colocar e ver. Então, vamos ligar o aparelho mais uma vez, pessoal. E se for o cabo flat, realmente vai dar em mais. Se não for, realmente essa placa está com defeito, né? Ela tá ligando, normalzinho, né? O cooler tá acionando. E o que eu queria passar pra vocês era o reparo do cooler e já valeu, né? Bora ver o que vai se comportar ali. Olha, pessoal, tá vendo? É o cabo flat mesmo, tá bom? É isso, pessoal. Aquele abraço vai ligar sem a... Olha só, pessoal. Que maravilha. Era realmente o cabo flat, né? Aí fica aí a dica, tá, pessoal? Quando você for substituir, embora o flat pareça, né? Você vai ver que tem alguma diferença aí, né, pessoal? O terra, um terra ali em cima, né? E outro aqui embaixo. E o resto é tudo igual. Isso pode fazer você perder uma tela ou um serviço que você estava fazendo. Nesse caso, essa placa está ruim. E eu fiz a substituição. Então, comprei este... Este PCzinho, né? E eu consegui, né? Através desta tela, eu consegui restaurar. Porque esta placa não prestava e não funcionava. Aí a tela está com defeito, né? Estou restaurando ele, né? Estou reformando ele todinho. Então, pessoal, é difícil você encontrar um desses PCzinho que não tem já sido danificado. A água não tenha corruído aí, né? E aí eu tirei, lixei e pintei. Olha só como ficou, né? Olha a diferença, né? Olha a situação do alto-falante, como se encontra, pessoal. Aí eu tirei umas pequenas garrinhas desse material moda, essa borracha, né? Daqui, ó. Dessa borracha aqui. Borrachazinha aqui. Tem um amigo meu que costuma falar que eu uso para tudo, né? Aí retirei e fiz isso. Agora é caçar uma cola emborrachada, a cola de alto-falante mesmo. Colocar aqui a lateral e verificar como que ele vai trabalhar. Está perdido mesmo e todos os dois, né? Todos os dois estão com o mesmo problema, né? Estão já desgastados muito tempo. Na verdade, o do outro também estava com problema, né? Todos os quatro, na verdade, né? Todos os quatro aí com esse defeito aí. E para salvar ele, tem que ser com essa borrachinha aí, né? Você equilibra no local. Aí vem com a cola emborrachada. Pode ser essa cola de sapateiro mesmo, né? E coloca aí que ela vai se movimentar aqui, né? Antes de tudo, faça um teste, né? Ver se vai funcionar legal, tá? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou da dica, né? Deixa aquele like caprichado aí para ajudar o canal. É só alegria, tá bom? Deus abençoe a todos. E meu PCzinho está funcionando, tá, pessoal? O Windows está inicializando ali. E aí agora é só colocar o Windows 10 e correr para o abraço. Tá bom, pessoal?